Nesse vídeo você vai aprender a fazer a logo do seu negócio e também a como pensar nas cores que você vai usar na identidade visual do seu negócio. Então aproveita esse vídeo até o final e lá no final vou te dar uma dica bônus que vai te ajudar ainda mais no seu negócio. Então bora pro vídeo! Seja muito bem-vindo ao meu canal se você ainda não me conhece, meu nome é Marina de Paula. No vídeo de hoje você vai aprender a como criar uma logo pro seu negócio e também a como pensar nas cores pra você utilizar na identidade visual do seu negócio, pra você criar as artes do seu Instagram, as artes do seu Facebook, tudo no padrão de cores que você vai escolher pro seu negócio, pra você não deixar aquele Instagram feio sem a identidade visual do seu negócio. Então eu preparei um tutorial bem rapidinho pra você, mas antes de começar o tutorial já aproveita pra você se inscrever e deixar um like aqui nesse vídeo também, pra esse vídeo chegar pra mais profissionais possíveis que precisam dessa ajuda. Então já aproveita aí pra se inscrever e já deixar um like. Agora sim, sem mais enrolação, bora lá pra tela do computador pra te ensinar passo a passo como criar logo e escolher as cores da sua identidade visual. Bora lá! Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site do Canva. Eu falo muito sobre o site do Canva aqui no canal, caso você ainda não tenha escutado falar no site do Canva, eu vou te apresentar agora como que funciona essa ferramenta pra você criar a sua logo aqui dentro, 100% grátis, e também tem a alternativa de você criar com alguns elementos pagos, tá? Mas aí fica a seu critério. Aqui dentro do Canva tem como você criar várias artes diferentes, não só a logo do seu negócio, como por exemplo os posts do seu Instagram, os destaques, né, pra você colocar naquelas bolinhas do Instagram também, posts do Facebook, stories, reels, tem várias artes que você pode criar aqui dentro do Canva 100% grátis. Mas o vídeo de hoje vai ser relacionado a logo do seu negócio, pra você aprender a fazer a logo do seu negócio, e também aprender como escolher as cores pra você utilizar na sua empresa. Primeiro de tudo, a gente vai abrir aqui o site do Canva, vou deixar o link aqui embaixo pra você clicar e já entrar dentro aqui do site, caso você ainda não tenha uma conta, é muito fácil, você vai colocar um e-mail, uma senha, vai fazer o login, e vai entrar dentro da sua conta do Canva 100% grátis. Clicou na sua conta, tá dentro do seu Canva, vamos começar a criar a sua logo. Você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, Create a Design, no seu pode ser que esteja em português, né, criar um design, e você vai procurar aqui a palavra logo. E aqui embaixo já vai aparecer pra você vários tipos de logo aqui, né, pra você clicar e já ir direto pro modelo. Vamos pegar aqui um modelo de logo de cupcake, tá vendo? Cupcake logo. Clica aqui, e aí já vai carregar pra você vários templates aqui do lado, ó, de cupcake, né, que são logos utilizados em empresas de cupcake. Então aqui já tem várias ideias pra você, né, utilizar de inspiração, ou também pode utilizar essas imagens aqui sem problema, tá? Esses banners aqui são 100% liberados aqui no Canva, você pode utilizar na sua empresa sem problema nenhum. O que pode acontecer é que algumas imagens do Canva o pessoal gosta muito de utilizar, e por isso pode acontecer de você já ter visto alguma logo aqui, ó, que já foi utilizada, utilizada aí, né, em algum concorrente seu. Por isso você tem que analisar bem qual logo você vai usar, pra não usar uma logo parecida com o seu concorrente, né, e não copiar ninguém. Então você tem que fazer alguma coisa bem diferente pra chamar atenção pro seu negócio. Aqui, ó, do lado esquerdo já vai aparecer várias logos pra você utilizar. Então você pode escolher um modelo, por exemplo, essa daqui, ó, clica aqui em cima, e já vai carregar pra você o template todinho, né, você pode só mudar aqui o nome do seu negócio, como por exemplo aqui, ó, doces gourmet, por exemplo, né, eu inventei o nome aqui. E aí você pode mudar as cores, tá vendo? Você clica em cima da imagem, você pode mudar as cores, o que é sensacional. Mas Marina, como assim? Eu posso pegar essas imagens e já posso usar como logo do meu negócio? Pode! Aqui no Canva é 100% liberado. Você pode pegar qualquer uma dessas imagens aqui que aparecer pra você, né, vai colocar o nome do seu negócio e vai salvar a imagem e pode utilizar à vontade. O que que é legal de você fazer antes de você escolher a logo que você vai utilizar? É escolher as cores que você vai querer usar. Mas como que eu vou escolher a cor ideal que eu devo usar na minha empresa? Vamos usar o Google como inspiração. Eu gosto de usar o Google porque o Google tem tudo. Então clica aqui, vamos no Google e vamos colocar aqui, ó, Doceria, Logo, Exemplos. Só pra gente pegar umas inspirações. Ó, deu Enter, apareceu aqui, ó, clica em imagens. E a gente vai ver várias logos aqui, ó, pra gente usar de inspiração. Só de bater o olho aqui, eu vejo que o pessoal usa muito cor de rosa, o marronzinho, não chega a ser preto, tá vendo? Chega a ser um marronzinho. Então, o que mais que eles usam? Eles usam bastante essas letras, né, mais letras de mão, letras mais trabalhadas. Colocam bastante também essas estrelinhas. Eu vejo que tem bastante essa borda aqui que remete a um chocolate, né, aquela cobertura. Então, só de bater o olho aqui no Google, eu já sei mais ou menos qual a ideia que eu posso usar na minha logo de Doceria. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos seguir esses mesmos exemplos aqui, só batendo um olho aqui, é mais o rosa, é mais um chocolate, alguma coisa assim, letra de mão, né? Então, você pode pegar essas inspirações assim, você não precisa copiar ninguém, somente tirar a ideia por cima, sim. Você volta na sua logo e vê se ela tem essas características. Por exemplo, aqui, ó, essa logo aqui, ela não tem nada de bordinha marrom que remete a um chocolate. Talvez, se você colocar um marronzinho, melhora, ó. Você pode clicar aqui pra ir vendo qual que é a cor que combina mais aí com o seu negócio. Você pode ir colocando, vendo qual que dá mais certo, qual que dá mais destaque no nome da sua empresa. O que mais? Aqui já tem a cor de rosinha, já tem aquela bordinha redondinha, tá vendo? Então, aqui dentro do Canva, você já vai ter várias ideias que remete às ideias que a gente viu ali no Google. Por exemplo, aqui, ó, todas essas daqui seguem mais ou menos o que a gente viu ali no Google, que é essa bordinha trabalhada. Quer ver, ó? Clica nessa outra logo. Vamos adicionar uma nova página. Tá vendo, ó? A bordinha trabalhada. A cor cor-de-rosa. Aqui só não tem o marronzinho do chocolate, mas você pode incrementar. Por exemplo, você pode colocar uma letra na cor do chocolate, ó. Tá vendo? Rimberio. Rimberio. Vamos colocar aqui como marronzinho do chocolate. Um exemplo, né? E aí, você vai colocar a sua logo do seu jeito, do jeitinho que você vai gostar de trabalhar, né? E aí, você vai salvar todas as cores que você utilizar na sua logo, porque são as cores que você vai usar na paleta de cores, né? Pra você fazer as suas artes do Instagram, suas artes do Facebook, todas essas cores que vai estar na sua paleta de cores, que você vai escolher agora, quando montar a sua logo. Lembrando sempre, gente, que todas as cores que você vai usar na paleta de cores, são as cores que vai estar na sua logo. Não inventa de colocar alguma cor diferente que vai ficar esquisito. Sempre quando você for criar uma arte no Facebook, uma arte no Instagram, segue sempre as cores que vai estar na sua paleta de cores, pra não ficar esquisito. Pra sempre seguir o branding, né? O famoso branding da sua marca. Então, agora é um momento importante pra você escolher quais são as cores que você vai trabalhar no seu negócio. Marina, ok, doceria eu vi que é cor de rosa. Fala, mas eu não vou trabalhar com doce, eu vou trabalhar com hamburgueria. Tranquilo, vem no Google e coloca aqui, exemplo, exemplo, hamburgueria, logo. Olha lá, tá vendo? O hamburgueria já tem mais uma pegada de lanche mesmo na imagem, né? Fogo, alguma coisa que remete à batata, o próprio pãozinho do hambúrguer. Tá vendo? Tem bastante exemplo aqui pra você ver, ó. Tá vendo, ó? Normalmente é preto, é laranjado, são as cores, amarelo, vermelho. São as cores que as pessoas trabalham na logo de hamburgueria. Então, tenta seguir mais ou menos essas ideias que você pega aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem bastante ideia legal aqui. E dentro do Canva também, dentro do Canva também, ó. Voltando aqui dentro do Canva, vamos voltar aqui em design. E aqui nessa lupinha aqui, ó, você pode colocar hamburgueria. Hamburgueria, acho que é porque eu tô em inglês aqui, não tá encontrando. Aí, ó, escrevi em inglês, agora foi. Burger. Aí já me puxou várias outras logos aqui de hamburgueria que eu posso utilizar, tá bom? Ah, Marina, eu gostei dessa daqui, ó. Então, você clica em cima dela. Você pode ver ela aplicada nas três páginas aqui, ó. Dá pra ver, ó. Branca com fundo laranja, branca... Laranja com fundo branco, branca com fundo preto. Tem todas essas alternativas pra você ver. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Vendo? Simples assim. Você coloca o nome da sua empresa aqui, já salva logo, já pode utilizar nas suas artes aí, nos seus posts do Instagram, do Facebook, normalmente. Ah, Marina, eu já escolhi minha logo, coloquei as cores que eu quero, coloquei o nome da minha empresa. Quero salvar, como que eu faço? Depois que você escolheu certinho, né, montou a sua logo do seu jeito, você vai clicar aqui em compartilhar, né, não sei se vai estar em português, share, né, ou se estiver em inglês. Você vai clicar aqui em download, pode deixar PNG mesmo, vai selecionar a sua página, né, aqui no caso vou selecionar só hamburgueria, por exemplo, e vou clicar aqui no botãozinho roxo, e vou clicar em download. E aí você vai escolher a sua pasta aí do seu celular, do seu computador, e vai salvar. Beleza. Feito isso, lembra sempre de você salvar quais são as cores que você utilizou na sua logo. Aqui, por exemplo, tá preto e branco, né? Você pode aplicar essa laranjada aqui, ó, e pegar o código dessa cor aqui pra você salvar qual é a cor que você vai utilizar. Tá vendo? Você clica aqui na corzinha, clica aqui, ó, de novo na cor, e aqui embaixo vai aparecer pra você esse código. Esse código é o código desse laranjado aqui. Então, sempre quando você for fazer alguma arte aqui no Canva, você vai utilizar esse código aqui. Até é bom você copiar ele e salvar ele num bloco de notas ou num post-it que você tem aí no seu celular. Salva esse código aqui e toda a arte que você for fazer no seu Canva, você utiliza esse mesmo laranjado aqui pra seguir o branding da sua logo que você acabou de criar, tá bom? Então, é bem legal isso aqui. O Canva vai te dar aqui várias ideias pra você utilizar. Pode pegar à vontade. Essas logos aqui não tem problema, tá? São todas liberadas. Tem algumas que são pró, tá vendo? Ó, que tem essa coroinha aqui do lado é pra quem tem o Canva Pro que são imagens com mais qualidade, né? Uma coisa mais avançada. Caso você queira, né? O Canva Pro, aí você precisa assinar ele anualmente, também não é tão caro, não. Mas aí é só você fechar o seu Canva Pro aí particular caso você queira. E é isso, gente. Pra você escolher a sua logo é bem simples. Você viu aqui como que é simples, como que é fácil de fazer a sua logo e também como você vai salvar a sua cor que você vai utilizar nas suas paletas de cores. Lembrando que todas as cores você vai salvar na sua paleta de cores. Por exemplo, aqui ó, essa logo aqui ó. Vou fazer um outro exemplo aqui pra você. Essa outra logo aqui tem várias cores, tá vendo? Todas essas cores aqui você vai poder utilizar na sua paleta de cores. Porque tá relacionada com a sua logo, tá? Então é isso aqui, as ideias, tá vendo? Já vai puxar pra você todas as paletas de cores que você vai utilizar com essa logo aqui. lembra de salvar cor por cor com o código da cor pra você utilizar em todas as artes que você for criar aqui dentro do Canva. E pra você que chegou até aqui no final do vídeo, eu tenho uma dica extra pra você, né? Uma dica bônus que é pra você usar o WhatsApp Business pro seu negócio. O WhatsApp Business ele tem várias ferramentas interessantíssimas pra você que tem um negócio. Ele tem um atendimento automatizado, né? Pro seu cliente. Então facilita bastante o atendimento ali no dia a dia. Se você ainda não usa ou não sabe usar o WhatsApp Business que é o WhatsApp Comercial você pode aprender comigo também que eu já tenho uma aula completa aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você clicar e assistir o tutorial completo de WhatsApp Comercial, o WhatsApp Business pra você aprender e começar a usar aí no seu negócio. E agora eu quero saber de você. Você gostou dessa aula? Conseguiu criar sua logo? Ficou com alguma dúvida? Alguma dificuldade? Pode me deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram é arroba Amarina de Paula. Eu vejo e respondo por lá também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.